E aí galera, beleza? Mano, estive olhando nos últimos vídeos e vocês estão com muita vontade que eu desça ponto, né? É, que eu perdi uns pontinhos no online. Porque o que tem de comentário Ah André, faz o time do Brasileirão. Ah André, faz um time só com jogadores que jogam no Brasil. Mano do céu. Então, hoje a gente vai tentar perder uns pontinhos. É, velho, eu tô tão preocupado porque foi tão difícil chegar a 1.300 pontos. Mas vocês querem que eu monte um time do Brasileirão. Tá de brincadeira, né? Mas cara, gosta desse tipo de vídeo? Quer assistir mais vídeos como esse? Também tá saindo aí todos os dias a série de Master League de Pés no Baio. Cara, arregaça o dedo no like. Se inscreve aqui embaixo se você quer acompanhar esses vídeos. E se você gosta desse tipo de vídeo, gostar desse vídeo específico. É, deixa aqui o like ou um monte, se inscreve no canal. E também me segue no Instagram de vez em quando. Quer dizer, quase todo dia eu tô postando spoiler lá. Lá tá quase sendo a segunda parte do vídeo. Eu tô postando spoiler lá direto, velho. Daqui a uns dias você não assiste mais nos vídeos. Mas é isso. Segue lá, arroba Carvalho Play. Tá aqui embaixo, aparecendo aqui embaixo. E é isso. Vamos que vamos. E hoje a gente vai montar o time do Brasileirão. Quer dizer, já tá montado. Só vamos jogar. É isso. Vem comigo. Fala, moçada. Beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André. Tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, eu tô meio com o PES 2020 Mobile. E hoje a gente vai montar o time do Brasileirão. Então, vamos vir aqui em gestão do time. E olha esse time. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. A gente precisava de... Cara, de MLG, né? Esse seria o negócio. Mas a gente não tem, cara. Centravante a gente tem. Lateral e zagueiro a gente tem. Goleiro a gente tem. A gente precisava que, ó... É, volante a gente também tem. MLG. Mas tem nada não. A gente vai com esse time. Esse aqui é o banco. Se eu colocar aqui, ó... Pra vocês verem o time. Esses aqui são os times. Aí você fala... Ah, André, mas esse cara aqui... Sim. Cano. É, o centroavante do Vasco aí. De acordo com a Konami. Ele ainda não tá no Vasco, mas... Aqui a gente já atualiza direto, velho. A Konami não atualiza, a gente atualiza. Então, Cano no Vasco. E é um dos nossos centroavantes. Tem alguns jogadores do Flamengo. Santos. Mano. Vasco. Cruzeiro. Corinthians. E assim a gente vai. Ah, cara. E a gente tem aqui... Olha isso. A gente tem aqui, ó... Everton Cebolini. Mano. Lá dentro da partida a gente vê onde que ele vai se posicionar. Porque... Com certeza ele vai jogar. Porque é o melhor daqui. Ó, 28 de over é o melhor. Então é isso. Vamos pro online e ver se a gente consegue vencer. Atualmente eu tô com 1.300 pontos. Vamos só dar uma olhada. Ó, 1.334. Meu amigo, vocês estão doidos que eu desça pontos, né? Rapaz. Que é isso, cara. Não faz uma maldade dessa. Com meu coração. Foi tão difícil chegar a 1.300 pontos. Mas vamos lá. Vamos tentar vencer. Que é o mais importante. Já atualizou os dados. Vamos ver nossa... Primeiro adversário aí. Cara, eu tenho 729. Mano, eu tenho medo desses caras. Eu tenho medo desses malucos. Mais do que se eu encontrasse um cara de 1.200 pontos. Mano, eu fico com... Eu fico com o pé atrás desses caras, velho. Na moral. Ó, nossa zaga veio ferrada. Então vai entrar aqui nossa zaga reserva. O que mais? Volante veio cansado? É, vai ter que entrar ele mesmo. Vamos ver aqui o time do nosso adversário. E olha isso. Hum... O cara parece que está começando agora. Vamos nessa. Rola a bola. Ó, o Gabriel. Tá aí. O... Cano veio pra jogo. Veio muito bom pra... Ó. Cano! O coleiro já fez a primeira defesa. Safado, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, esse cara tá começando a jogar agora. Então a continha dele é bem nova, velho. Ele tá com pontuação... É porque ele tá começando a jogar agora. Então... Vamos usar nossas estratégias aqui de escanteio. Vamos ver se a gente faz um de escanteio. Ó, o Thiago Neves aqui é o xerife do time, cara. Ele manda no time. Então... Ele bota na cabeça de alguém e alguém faz. Eu não falei. O Thiago Neves é o dono do time, cara. Ele manda. Ele é o técnico. Ele joga. Tá ligado, né? Tá ligado. E o Diego já faz o primeiro aí. 1x0. Aí é fôlego. Ó, o Thiago Neves aqui de novo. Mano, eu não posso nem jogar muito com o Thiago Neves, velho. Porque eu fico com medo dele tomar meu time. Vocês estão ligados, né? O Thiago Neves é... Safado, velho. Cano! Gol! Mano, escanteio e a gente tá reinando, hein? Escanteio e a gente tá reinando. É, cara. Definitivamente esse carinha aqui tá começando agora, velho. O cara querendo te passar a perna, velho. Cano! Mano, esse goleiro também tá brincando, né? Esse goleiro tá me tirando, velho. E acaba o primeiro tempo. 2x0. Um gol de Cano. E outro de Diego Ribas. É, cara. A gente tá ganhando. Nosso adversário tá começando agora, velho. Opa! Ô, Jeromel. O que é isso, cara? Deixa... Ah, tu já marcou o Cristiano Ronaldo, cara? Marcar o Cano não deve ser difícil, velho. Vamos lá. Bora. Boa. E acabou. 2x0. É, não teve 3 gols. Só teve 2. É, esse carinha aqui tá começando agora, velho. Então ele não tem muito controle ainda da marcação. De chute também. Ele chega e chuta forte demais. Mas tá indo. Tomara que ele melhore um pouco. Conseguimos aí um pontinho. Ah, garoto. Boa. Conseguimos um ponto. Eu sei que você tá aí em casa aí, dizendo... Ah, essa partida não valeu. Eu quero ver você dentro do rage. Vamos, vamos. É, eu vou jogar mais uma partida aí. Pra você ver que a gente... Que esse time do Brasileirão é forte, cara. Vou mostrar pra você. Vou provar pra você. Vamos lá. Já atualizou os dados. Vamos ver nosso adversário. Outro adversário de 825 pontos. Como é que tá nosso time? Nosso time no ataque veio todo cansado. Leandro Castanho. Rapaz, nossa zaga veio toda fuzona, velho. Que isso? O zagueiro reserva. Querem mostrar serviço. Olha isso. Nosso centroavante. É, vai ser eles mesmo. Cano e... É, vai ser eles, garoto. E olha o time do nosso adversário. Olha o time do nosso adversário. Vamos lá. O cara tem 800 pontos. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Será que é outro carinha que tá tentando subir? Quanto é um carinha que tá... Começando a jogar agora? Vamos lá. Vamos descobrir. Mano, já tô ficando com medo do... Do Thiago Neves. Já é a segunda partida que ele joga. E tá de titular, velho. Daqui a pouco ele começa a mandar no time. A da... Que ele dá ordem. Rapaz, a gente não vai aceitar aqui não, hein. A gente... Mesmo... Mesmo jogando de graça. Ei, goleiro. Vamos dar uma concentrada. Eu não quero perder. Nossa, velho. Nossa, ferrou. Nossa. Ferrou muito. Mano, como é que eu levei um gol? Horroroso desse, mano. Meu Deus. Como é que meu zagueiro escorrega sem eu dar carrinho? Meu Deus do céu. Como que eu levo um gol desse? Nossa, agora esse cara vai ganhar todas, velho. Que jogo roubado, cara. Hum, Konami. Vamos. Ah, goleiro defendeu. Que maluco. Olha onde a gente chegou, velho. Vamos. Vamos. Vamos aí, Beto. Nossa, cara. Nossa. E acaba. Você sabe onde é o fundo do poço? É isso. O fundo do poço é esse. É onde tem um time que sai com o goleiro no meio campo pra marcar e a gente mesmo assim não consegue fazer gol. E toda enfiada de bola do cara é um chute no gol. Meu parceiro. Os caras adiantavam. Olha isso. Everton. Salva. Ui. Olha o goleiro faz milagre. Desgramento, velho. Vamos. Meu Deus, velho. O cara não para, não. Na moral. Que horror. Os caras não dominam a bola, velho. Deixa a bola passar por debaixo da perna e não dominam a bola. Não dominam. Meu Deus, velho. Ô, Matheus Vital. Chega. Bruno Henrique. Chega. Esse goleiro do caroto, velho. Nossa, mano. Perdi 30 pontos. Com certeza, velho. Na moral. Isso sim é handicap. Que carniça, velho. Mano. Que jogo lixo, velho. Como é que a gente perdeu tanto gol. Tanto gol que a gente perdeu. E o cara fez uns gols muito nada a ver. Menos 25 pontos. Meu Deus. Nossa, velho. Que horror, cara. Menos 25 pontos. A gente ganhou a primeira porque o cara estava iniciando. Aquele outro, ele já... Ele era iniciante também. Mas ele já era um iniciante já um pouco com nível mais elevado. Mas a Konami ajudou muito ele, velho. Ajudou muito. Na moral. Que isso, cara. Mas é isso. Vou ficando por aqui. A gente perdeu 25 pontos e uma partida no online. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o like. Não se inscreve no canal. E é isso. Valeu e... Fui! Até a próxima. Tá. Tchau. 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 Tchau, tchau.